Perdemos muitas e muitas vidas. Quantas humilhações, Cipriano. Nós passamos aqui para a Araguaína, para Palmas, lutando por um leito de UTI, porque nós não tínhamos. E o Senhor veio aqui e implantou esses 12 leitos de UTI, que depois que passar essa pandemia, vai ficar aqui para o povo do Conceição da Araguaia, para o povo do Araguaia, para que nós possamos atender Santa Maria das Barreiras, para que nós possamos atender Floresta da Araguaia, Redenção, Rio Maria, Silvio, Chiguara e Fim, para todo o sul do Pará. Portanto, governador, eu tinha muito a falar, mas não vou me alongar devido ao Senhor ter o seu horário de voo. Só quero dizer, obrigado, Helder Barbalho. Aqui dentro de Conceição da Araguaia, tem prefeito que briga por ti. E aqui eu não aceito você ser chacoteado, você ser xingado, não, porque o povo aqui me deve o que o Senhor tem feito por nós. E aqui eu continuarei trabalhando, zelando no seu nome, governador, porque o Senhor tem sido macho para a Conceição da Araguaia. Tem nos honrado, tem nos ajudado e tem cuidado desse povo tão sofrido. Que Deus possa abençoar o Senhor. Leve o meu abraço, o meu carinho ao senador Jader Barbalho, a quem eu tenho um respeito muito grande. Ao Jader Filho, nosso presidente do MDB, a deputada Elcione, ao deputado Priante, ao deputado Chaminho. Leve o nosso abraço. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa abençoar a família. Muito obrigado a minha esposa Lúbia, aos meus filhos João Vitor e Maria Bárbara. Chibica, todos os amigos de redenção, do Tocantins que estão presentes. Que Deus abençoe. Obrigado, senhor doutor. Se eu morrer hoje, eu morro um homem feliz. Porque eu tenho 12 UTIs que o meu... ... E para fazer o uso da palavra, eu gostaria de convidar o excelentíssimo senhor governador Helder Barbalho. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde a todos, queridos amigos, amigas de Conceição do Araguaia. Cumprimentar aos amigos e amigas de Floresta, amigos e amigas de Santa Maria das Barreiras, de Santana do Araguaia, amigos de Redenção, de Pau d'Arco, de toda esta região do Araguaia. E com muita alegria, temos a oportunidade aqui de nos reencontrar. Cumprimentar ao nosso querido prefeito Jair Martins. Com a satisfação, Jair, poder estar aqui junto com você. Cumprimentar ao deputado Alex Santiago, nosso representante da Assembleia Legislativa neste momento. Cumprimentar aqui o pastor Rodinei, vice-prefeito do município. Cumprimentar o secretário de saúde, Rômulo. Cumprimentar ao Adler, presidente da Companhia de Habitação do Estado. Cumprimentar ao Cipriano, secretário atijuto de saúde. Cumprimentar a Ivaniza, pedir para que você venha para cá. Ivaniza, por favor, sente aqui no meu lugar. É uma alegria poder tê-la aqui junto com a gente. Por favor. Você sabe que vou... Estou muito feliz de ver o hospital bem cuidado, bem gerido. Cipriano disse que o nosso exército é participado, sendo ela pública. Essa cultura, esse conceito de que o que é público não tem qualidade, nós temos que deixar de lado, isso não pode permanecer. Por isso, a minha homenagem a todos os profissionais. Queria cumprimentar o Mussum, prefeito de Santa Maria. Vejo aqui vários amigos, me pergunto aqui, arriscar, citar o nome. Cumprimentar o Eduardo da Machado, companheiro que veio lá de Santana. Cumprimentar o lado, em Teolone, a todo o time que vem de Kumaru. Vejo o pessoal de redenção aqui. Moncef, Valtei, Cadu, William, todos que vieram de redenção, os meus cumprimentos. Cumprimentar o Salomão também, que veio também na delegação lá de Santa Maria das Barreiras. Cumprimentar o pessoal que veio de Floresta, o Claudinei, a Majorri, a todos que vieram de Floresta do Araguaia. E me dão a alegria do reencontro neste momento. Queria cumprimentar os vereadores de Conceição do Araguaia, o Edilson, o Presidente da Câmara, o Robson, o Viramar, o Marival, o Divino, o Igor, o Joaquim, o Luiz Sérgio, o Leomar e o William. A Câmara Municipal, os meus cumprimentos, a minha homenagem. Queria cumprimentar a Polícia Militar do nosso Estado, cumprimentar a Polícia Civil, as minhas homenagens aos órgãos de segurança pública. Cumprimentar a imprensa local, cumprimentar as lideranças que aqui prestigiam e, acima de tudo, a população de Conceição do Araguaia e de toda a região. Hoje, nós estamos aqui cumprindo duas agendas muito importantes. Primeiro, destacar, meu caro Adler, o programa Sua Casa. Hoje, nós estamos entregando o benefício da habitação para 100 famílias que moram em condições, 103 famílias que moram em condições desumanas e que precisam do benefício, que precisam da melhoria da sua unidade habitacional. Para morar com qualidade, para morar com dignidade. E eu fico particularmente feliz, Jair, porque nós estamos cumprindo o compromisso que campanha. Quando fui candidato a governador, eu disse para a população paraense que nós iríamos ampliar o cheque moradia. Cheque moradia que já era um programa que já existia. E nós iríamos aperfeiçoar o programa. Além de ampliar o valor de cada cheque moradia, nós iríamos garantir o valor para o material de construção e também o valor para pagar a mão de obra do pedreiro das pessoas que estivessem trabalhando para a construção da casa. E todos esses benefícios, ora entregues aqui, as famílias já poderão usar o valor numa instância, numa loja comercial para o material de construção e também terá o valor para pagar o pedreiro, para pagar a mão de obra, gerando renda e garantindo que a casa possa efetivamente ser melhorada. Praticamente um milhão de reais estão sendo disponibilizados pelo governo do Estado para estas 103 famílias beneficiadas aqui em Conceição do Araguaia. E isso será feito em todos os 144 municípios do Estado. E com um detalhe, nós não esperamos ser véspera da eleição de governo para pedir o título em troca do benefício da habitação. Bom, nós temos que ajudar a população independente de eleição para que as pessoas possam efetivamente ser beneficiadas e é isso que nós estamos fazendo aqui. Além disso, dizer da alegria de podermos estar ampliando a estrutura em saúde para esta região. Lembro, há cerca de 40 dias atrás, um pouco mais, eu estive lá em redenção para que nós pudéssemos estar firmando uma parceria para a instalação de um hospital de campanha para a região do Araguaia no enfrentamento ao conflito. Naquele momento, nós pensávamos a estratégia de descentralizar o atendimento, regionalizar o atendimento no enfrentamento ao convite. Desde março, quando, lamentavelmente, esta pandemia chegou ao nosso Estado, nós montamos uma estratégia ousada de enfrentar os problemas. Assistimos, ao longo deste tempo, três caminhos a serem seguidos. O caminho de quem negou o vírus e minimizou o vírus. O caminho de quem se omitiu e fingiu que o problema não era grave e que o problema não chegaria até a população. E aqueles que enfrentaram o problema, eu, graças a Deus, com muito orgulho, escolhi a opção de enfrentar o problema e lutar junto com o povo de Pará para vencer o coronavírus. E é isso que nós fizemos nesse Estado. Só em hospital de campanha, nós abrimos em Belém 420 leitos, em Santarém 120, em Marabá mais 120, 60, em Breves, no Marajó, abrimos mais 60 em Altamira para a região do Ximburgo. Fizemos a entrega do Hospital Regional de Castanhal para a região do Nordeste, a entrega do Hospital do Tapajós para a região do Sul-Oeste do Estado. Mas nós precisávamos ter uma estrutura aqui para a região do Araguaia, para poder todas as regiões do Estado estarem com reforço em saúde para atender, sem precisar que as pessoas saíssem de uma região para outra, para um atendimento imediato, para cuidar e lutar vencendo o coronavírus. E, particularmente, aqui na região do Araguaia, a proposta inicial era um hospital de campanha. Depois, houve a avaliação de que poderia surgir uma outra alternativa. E qual seria esta alternativa? Que nós ampliássemos o Hospital Regional de Redenção e ampliássemos o Hospital Regional de Conceição do Araguaia. Lá em Redenção foram mais de 18 leitos de UTI no Hospital Regional. Aqui são 36 leitos clínicos e 12 leitos de UTI para pacientes de Covid. Portanto, da mesma forma que nós abrimos o Hospital de Campanha em Breves, no Marajó, abrimos o Hospital de Campanha em Altamira, para a região do Chimpu, nós estamos entre a ampliação do Regional de Redenção e a ampliação do Regional de Conceição, garantindo que 48 aqui e mais de 18 lá, são mais de 66 leitos que estão sendo entregues só para pacientes de Covid na região do Araguaia. Além disso, utilizamos UTI aérea para fazer a remoção dos pacientes, montamos, portanto, toda a estrutura do atendimento hospitalar. Trouxemos a Policlínica, que participou aqui em todas as cidades, a Policlínica Itinerante esteve presente e hoje nós já estamos com mais de 70 mil atendimentos precoces, que foi responsável seguramente por uma das estratégias mais eficientes de toda esta crise. façam este balanço, porque é fundamental que as pessoas possam compreender o desafio que nós estamos vivendo. Só em leito de UTI, aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros, técnicos de enfermagem, aos profissionais de saúde. Este Estado, antes da pandemia, tinha 677 leitos de UTI para todas as enfermidades da República. Hoje, nós podemos dizer que nós teremos um legado. Nós, neste momento, só em leito de UTI, Estou paramétrico, bomba de infusão, toda a estrutura só para a Covid. São 702 leitos de UTI que ficarão como um patrimônio para a sua vida da população. E aqui vem uma boa notícia. Neste momento, estes leitos que estão sendo abertos, estarão para pacientes de Covid. Mas, logo, logo, se Deus quiser, nós teremos a condição de ampliar e rever o perfil dos atendimentos na nossa rede hospitalar. E estes 12 leitos de UTI, que, ora, chegam para pacientes de Covid, ficarão aqui em Conceição do Araguaia, para as outras enfermidades, agregando valor ao sistema de saúde da região. E aí, meu caro Jair, eu repito o que eu disse na entrega da escola, quando aqui estivemos, na 14 de abril. E uma coisa que sempre me incomodou, que era esse sentimento de que eu escutava as pessoas dizendo que lá no Tocantins tinha e aqui não tinha. Mas agora, Jair, te prepara, Marcela, que é capaz do povo do Tocantins de impedir leito de UTI para nós aqui. Porque aqui nós vamos ter leito de UTI com qualidade. E aqui fica mais próximo do que eles irem para a Guaína ou irem para Palmas. E nós, como brasileiros, vamos estar à disposição para salvar a vida dos nossos irmãos. mas é esse sentimento de que nós estamos vivendo um longo tempo, de um governo que olha por todas as regiões, que olha pelos lugares mais distantes, que olha por onde estiver para esse, que lá nós estejamos, para cuidar destas pessoas. É com esse espírito que nós temos trabalhado. Trabalhado na educação, trabalhado na saúde pública, trabalhado na infraestrutura. Nos próximos dias nós estaremos lá em Comaru, na inauguração da escola lá em Comaru do Norte. A escola nova, A escola tecnológica lá em Santana do Araguaia, uma obra há mais de 10 anos aguardando para ser entregue e a escola tem que estar sendo entregue para a nossa juventude. Obras de pavimentação de ruas que nós estamos fazendo em todos estes municípios, poeiros, fontes, trocando ponte de madeira por ponte de concreto, para salvar a vida de quem trafega no meio rural, no produtor rural, para escolar melhor a sua produção. E é assim que nós vamos continuar, trabalhando por todo o Pará, trabalhando pela região do Araguaia. Parabéns, parabéns a todos. O meu agradecimento, a minha gratidão. E uma mensagem da palavra gratidão. O meu agradecimento a todos que neste período ficaram em isolamento social. Eu sei que foi muito difícil, mas foi necessário. Inclusive, nós tivemos a necessidade de bandeiramento na classificação do risco de cada região. E essa região do Araguaia, até o dia de hoje, está com bandeiramento vermelho de alto risco, porque nós identificamos o risco de contágio e sistema de saúde. Com esta entrega, imediatamente, nós acionaremos Belém para que seja mudada a bandeira da região. A saída da bandeira vermelha, passar para a bandeira laranja, porque nós passamos a ter um sistema de saúde melhor, mais estruturado e preparado para, eventualmente, qualquer cidadão que esteja infectado e que precise do sistema de saúde, nós estaremos em condições de bem atendendo e salvar a vida daqueles que mais precisam. Que Deus abençoe Conceição do Araguaia, que Deus abençoe essa região querida. E vamos juntos construir, cada vez mais, um Pará para todos, governando por todo o Pará. Muito obrigado. Daí agradeço a presença do excelentíssimo senhor governador Helder Barbário, agradeço a presença de demais honoridades e todos que se encontram aqui presente, governo do Pará por todo o Pará. E aí aqui para baixo, aqui para baixo. O senhor vai ficar meio... Olha, estou sentindo muita firmeza nesse fogo. É, Helder, a gente quer entregar um documento para você. Tá, não, eu vou só tirar uma foto para você. Tá bom. Atenção, a imprensa, vamos tranquilo para trás, vem a fação por tudo, o que a gente leva. Vem a fação por tudo, vem a fação por tudo. Vem a fação por tudo, vem a fação por tudo. 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 Vem a fação por tudo.